E aí pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou proprietário dessa NC700X, ano 2013. Hoje nós vamos dar um giro, vamos dar um rolê de moto, rodar aí pouco mais de 300km, dar uma esquentada nesse motor. Estou sozinho, sem garupa, sem bagagem, porém estou com um baú de 45 litros, mas esse baú está vazio, não tem nada dentro. Nós estamos saindo aqui de Belo Horizonte, a gente está na verdade aqui na região metropolitana, saindo de Ribeirão das Neves. E nós vamos até Santana do Pirapama, o interiorzinho aqui de Minas. Se eu não me engano fica a 150, 160km daqui. Vamos encontrar com o brother ali na CB300. E vamos dar uma esticada aí, também quero aproveitar pra mostrar um pouco sobre essa moto aqui na estrada, como que ela se comporta em rodovia. Qual que é a velocidade considerada de cruzeiro, pra que você possa manter o motor com bom funcionamento, um bom desempenho e um melhor consumo possível. Então é isso aí, lá na frente eu volto com vocês. A gente vai pegar a 0,40 aqui e vai dar pra dar umas esticadas boas. Aí pessoal, pra quem curte aí viajar em baixas velocidades, em torno de 80, 90 por hora, eu sei que existem públicos pra todos os tipos, todos os jeitos. No caso da NC700 você consegue manter aqui 90km por hora, eu tô em sexta marcha, em torno de 3.000 RPM, que nem chega a isso, 2.800, 2.700. E você consegue utilizar essa velocidade sem que a moto fique engasgando, sem que ela fique dando tranco. E o consumo, cara, passa de 30km por litro facilmente aqui na estrada. E também tem a galera que gosta de enrolar o cabo, de dar aquela acelerada pra curtir a adrenalina da velocidade. Ela não é a moto mais recomendada pra isso, galera, mas ela vai. Você consegue andar 150, 160 de boas. Ali na frente tem um radar, mas eu vou dar uma esticadinha aqui, ó. Se você enrolar o cabo, ó, ela responde de imediato. Não demora, ela chega a 120, 130, ó. Com a 130, 4.000 RPM, 135. E ela vai embora, ó. Muito de boa, sem vibração nenhum. Sem esforço pro motor. E é uma moto que vai lixo, ela roda liso no asfalto aqui. Quando o asfalto tá buca, esse aqui é o ambiente dela. É uma moto que é projetada pra você cruzar aí grandes distâncias, sem preocupação com o consumo e tudo mais. Ela tem um câmbio de seis velocidades. Ela corta giro muito baixo. Mas isso aí também privilegia muito o consumo. O consumo dela é excelente. Andando a 130 aqui, você consegue em torno de 27 km por litro na rodovia. E tem um torque muito bom. Você consegue fazer outra passagem com segurança. Você consegue manter uma velocidade um pouco mais alta aí com muita segurança. E a confiabilidade que ela te passa é extrema. Ela é uma moto excelente de curva. Vamos dar uma esticada aqui. Aqui eu não tô acelerando tudo. Ela consegue manter, ó, 4.500 RPM, 140 km por hora. Tranquilo. Consegue chegar, ó, 150 de boas. E eu não costumo viajar nessa velocidade, ainda mais sem a bolha alongada. Então eu prefiro manter na casa 110, 120, eu acho mais de boa. Ficar pra direita aqui pra galera passar, pra não avacalhar o trânsito também. O conforto dessa moto é excelente. Se você busca aí uma moto que vai ser muito boa pra tudo, é essa aqui. É isso aí. Assim que a gente encontrar com a galera ali, eu volto. Gravando o vídeo aqui, véi. Mostrar pro pessoal aqui que até pra andar em pé, início é boa. Ô, moto é boa. Sobe, pô. Beleza. Tô gravando o vídeo aqui, véi. E aí, pessoal, pra quem quer comprar um NC e gosta de fazer curva, pode ir fundo, hein? A moto é boa. Fazer ela com o motor cheio. Já rodei 174 quilômetros, mais meio tanque ainda. E desse 170 quilômetros aqui, 110 foi BR, 60 cidades. Vamos ver o riozinho aqui, né? De Jequitibá. Tô. Água de Todd. Como é que chama o rio aqui? Ríos das Velhas. Ríos das Velhas, aqui é o Ríos das Velhas. Pode crer. Na onde que você fala? Na frente, no slide? Pode crer. Nossa. Que susto com esse carro aqui, véi. Beleza, ó. Cheio de gasolina ainda. Cê tá doido? Vamos ver quanto que deu por litro aí na bichona. Que susto com esse carro aqui. Que susto com esse carro aqui, véi. Que susto com esse carro aqui. You're so fine, I'm so lame